O Palácio de Dom Pedro gravado aqui 6 horas e 15 minutos da manhã, olha aí ó, é, nós viemos ali na casa ovando e agora gravando aqui pra vocês ó, tá ficando lindo hein, vai valer a pena ter o palácio aqui, agora atrás do muro, olha o que que tem, olha uma égua, um cavalo, sei lá, uma égua, beleza, então fica pra vocês aí, é, aqui os animais é solto ó, ó o passarinho perto do cavalo, aqui, vindo de Itapura, ó o boi, tá berrando, de 11 agora, nós estamos aqui perto do palácio, olha aí ó, as antenas, as passarinhas cantando, a escola, é, aqui é legal, olha aí a carreta, uma carreta bonita né, só a carroceria mas, olha aí ó, não tá bonita? olha o cavalo lá na frente, olha aí ó, um lugar bonito, olha aí ó, a rua, o sol batendo ali ó, já vindo né, é, não pode focalizar muito sol não aqui olha o palácio lá em cima ó, tá vendo? olha o passarinho voando ó, ó, você viu? ó, é onde ele assentou, assentou ali ó, olha ele lá, tá vendo? o banão que ela molhou bem molhadinho, olha como que é linda né, a flor, aí ele, olha que bonita que é a flor, olha, muito bonita né, ó aqui, ali, olha essa aqui, muito bonita, olha, eu já, já mostrei aqui, ó ó, muito bonita a flor, olha o passarinho, olha essas florzinhas secas, é, daquela ali que caiu dessa, e pra que serve? pra nada, só pra decoração ah é, olha essa aqui, muito linda né, olha que mais, olha que mais olha aqui, olha rapaz, que coisa, olha essa folha, é coisa de Deus olha, tá vendo? elas brilham, parece que tem óleo tem óleo, né, parece aqui outra aqui tá já úmida elas tão bonitas, né olha que bonito essa aqui, delicada, delicada olha, essa aqui tá dando tendãozinho olha, muito bonita, né aí ó bonito também, né, muito bonito aí, então fica aí pra vocês é diferente, né, muito diferente aqui em casa também tem flor bonita, ó rapaz, é um cacto, deu quatro flores juntam essas aqui, em casa também, ó um monte, né, um monte, ó ficou grandona a árvore, ó essa é a sete copos e aí Obrigado.